Fala galera, é Tcholime com mais um vídeo pra vocês e estamos aqui com novidades no sexta-feira 13, a GAN acabou de lançar, faz aí cerca de pouco mais de uma hora que eles fizeram isso, do momento que eu estou fazendo esse vídeo, o site novo, porque eles estavam com aquele site antigo, que não tinha sido atualizado desde antes do lançamento do jogo, então hoje eles lançaram esse site novo e o mais importante em si não é tanto o site, que até está cheio de bugs, eu até consegui ver o conteúdo inteiro já, mas agora na hora que eu fui gravar o vídeo já não está acessando mais, então eu nem vou poder abrir tudo pra vocês, mas na medida do possível algumas coisas, eu vou ver se eu colo pra vocês aqui durante a apresentação do vídeo. Mas o que eu quero trazer pra vocês, o mais importante, é o seguinte, vamos lá, vamos falando sobre tudo aqui. Aqui esse New Beginning, ele somente fala sobre o site e tudo mais, algumas novidades que eles estão trazendo, mas nada demais. Aqui, logo abaixo temos Free Emote DLC, que eles confirmam os emotes de graça e Zoom, em breve no caso, não tem data. E não é a de outubro, tá, porque mais pra frente, pelo menos é a minha teoria, tá, não sou dono da verdade e eles não se manifestaram, mas depois eu explico o porquê. No meio aqui, eles criaram um espaço para o criador de conteúdo da semana, tá, toda semana eles vão estar trazendo um criador de conteúdo, bacana, isso, 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 sempre ajuda a comunidade a crescer, tá. Essa semana foi o Laugh in Yena. E aqui do lado já mais uma novidade quentinha, que é um pacote de roupas, pacote de vestimentas, Spring Break 84 Clothing Pack, que é biquínis, calções e sangue. Então vai ser biquínis e roupas de banho, roupas de praia pra galera, tá. Ele vai ser um conteúdo pago, tá, é pago esse conteúdo. Eu não me lembro aqui agora quanto que era, mas era um valor pequeno, até porque não presta pra nada, né. Mas beleza. Mesmo assim é um conteúdo a mais pra quem tiver. Vamos tentar clicar aqui, ver se agora vai, mas eu acho que não vai, tá, tava fora. É, tá fora. Então tá aí confirmado que tá fora. Aqui temos as news, né, as novidades. Eles falam aqui da teoria dos pontos, tá. A discussão da galera, da comunidade sobre o assunto. Certeza que é sobre o novo Jason. Quer dizer, certeza. Eu tenho convicção que é sobre o Jason novo, tá. E esse Jason será o Roy. Essa é a minha ideia. E acredito que durante essa semana aí vai ser, vai ter uma terceira imagem. Essa semana não, mas vamos assim, até em breve vamos ter uma terceira imagem que vai ser a conformação da data que ele vai ser anunciado. Falam aqui sobre os mapas, que eles estão fazendo os novos mapas. E eles fazem um adendo aqui, tá. Vamos tentar abrir de novo, vamos ver se aqui abre, mas enfim, é um azar do caramba que o site não tá funcionando. Talvez quando vocês verem esse vídeo e vocês clicarem, vai estar. Comigo não está. Mas eu abri antes e eles fazem um adendo que, não somente esses mapas aqui, mas eles também estão fazendo mapas novos. Aqui no meio ele fala, ó, new play map, ele fala que não é somente esses que eles fizeram, mas eles já estão com outros mapas em andamento, tá. Mapas novos, fora esses três que nós já conhecemos. E os três menores que virão. Aqui ele repete aqui o free mode DLC. Você vê que eles lançaram um pouquinho cedo, porque estão meio repetidas as informações. Aqui ele confirma que está vindo um JSON novo, então por isso que a teoria dos pontos fica mais forte ainda, tá. Porque até então, eu não me recordo de haver uma afirmação deles que haveria um JSON novo. E aqui eles confirmam que vamos ter um JSON novo, tá. Aqui tem, aqui eu acho que é o que mais me... Ah, tem mais aqui embaixo, ó, um destaque para um player. Ele vem com... Ele cita o nome do jogador, ele dá as kills, tipo de kills, quantas, né. Você vê esses vários detalhes ali que eles passam, né. Ele até tem mais detalhes se você clicar ali. Mas como não está funcionando nada, eu não vou nem clicar. Trazem mais criadores de conteúdo, muito bacana. Eu acho importante divulgar isso, a galera criando conteúdo. Muito legal. Todos os americanos, né. Aliás, eu não verifiquei tudo, mas está tudo em inglês. E aqui no fundo tem mais uma coisa legal, cara. Eventos da semana ou eventos semanais em breve. Por exemplo, challenge 1, matar 10 mil... 10 mil conselheiros usando stalk. Claro que isso aqui, né, ó. Day start no barco 1.500 vezes, né. Isso aqui é um exagero, né. Isso aqui acho que é só para fazer um suspense. Os desafios não vão ser dessa maneira. Mas vamos assim, é só para vocês terem uma ideia de como vai ser, tá. O que vai ser a recompensa? Nem imagino, né. Não diz. Ou eu não achei ainda. Agora, o que é mais importante, tá aqui. Só que eu acredito que não vai estar acessando. Então, talvez eu até tenha que fazer uma edição nesse vídeo mais tarde. Vamos ver se nós temos... Eu tentei antes, não acessou. Vou tentar de novo. Não está acessando. Então, eu vou parar aqui e depois eu continuo esse vídeo. Então, galera, eu consegui acessar aqui. Na verdade, eu estava aberto num outro navegador meu. Eu não vou nem clicar em link nenhum para não sumir isso aqui, tá. Então, eu não sei se já voltou ou não. Eu não vou arriscar. Aqui está o conteúdo do nosso, do próximo patch. Eu não vou... Primeiro que eu não consigo traduzir tudo o que está aqui, tá. E é muita coisa para falar. Então, eu vou falar algumas coisas apenas, tá. Novamente, eu falo que não tem data prevista. A data de outubro do lançamento da mídia... Que saiu lá no lançamento da mídia física é outra coisa, tá. Aqui, depois eu... Infelizmente, é onde tem a parte aqui do site. Não consigo acessar. Onde dá a entender que isso aqui é bem em breve, tá. Então, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar. Mas, beleza. Aqui, ele fala que vai aumentar a estabilidade, tá. Fala também das partes, dos convites e do matchmaking. Matchmaking, que é a criação de partidas. Uma das modificações vai ser que agora o líder da parte... Sabe quando a parte, quando você cria somente a parte, fica os nomes em vermelho lá embaixo? Então, antes, quando, por exemplo, eu, o líder da parte, recebi um convite... Vamos lá, nós estamos em quatro na parte. E os caras estão em quatro lá. Eu tinha que ir lá e chamar um por um depois. Agora não. Agora eu levo todo mundo da parte de uma vez só. Já tinha em outros jogos, não sei por que não tinha aqui. Então, agora tem. Muito bom. Outra coisa, que agora ele vai achar... Na hora que você estiver entrando em uma partida pública, ele vai achar os menores pings, tá. Então... Ó, IPS4, a criação de partida vai estar até seis vezes mais eficiente. Então, também bacana, né, que se aplique às outras plataformas também. Mas, muito bom, tá. Porque, realmente, eu não sei como é que nas outras plataformas eu jogo no PS4. E, às vezes, você cai em sala, às vezes, que o teu ping tá lá nas alturas. Talvez nos outros não seja assim. Só tinha esse problema no PS4, tá. Vamos ver o que mais tem aqui de bom. Eles arrumam uma série de bugs, né. Estão falando de vários bugs arrumados. Beleza. Tudo bem. Parts of members now, quem se repartilha, eles medking, tá. Também não é nada demais. Beleza. Vamos para os mapas. Tá aí, né. Quem quiser traduzir aí, quem tiver um conhecimento em inglês melhor, né. É só dar um pause no vídeo e ler. Nos mapas, eles falam que estão adicionando, então, nesse patch, os três mapas pequenos em versões menores, né. Dos três mapas que nós já temos. Eu entendo que... Tem a gente que tinha dúvida, assim, tirar esses mapas grandes. Eu entendo que não, tá. São apenas três mapas a mais. Então, se você quiser continuar jogando na versão normal, você vai poder, tá. Então, não é o fim do mundo para quem estava achando que isso aqui ia ferrar com o jogo. Ele vai aumentar a densidade de kill locations em todos os mapas. O que é kill locations? Para mim, salvo também uma tradução minha livre, é para mim, isso seria os locais que o Jason pode fazer matar usando o meio ambiente. O que mais? Estão arrumando mais alguns bugs aqui, né. Bastante bugs, estão arrumando isso, sempre é bom. Aqui é adicionado o ícone no mapa dos campos fire kills. Arrumaram mais kill spots que não estavam funcionando. Por isso que o pessoal não conseguia aquele troféu, tá. De todas as mortes, tá. Agora vai conseguir. Arrumaram mais um bug aqui do bot, que não conseguia arrumar o propeller. Vários bugs estão corrigindo aqui, tá. Então, o mais importante era aqui ou lá mesmo. Fixado várias áreas que os conselheiros conseguiam alcançar e o Jason não. Então, mais ou menos, menos lugares para esses motherfuckers, desses caras que ficam indo nesses lugares aí. Beleza, basicamente é isso aí. Tem mais algumas coisas, novamente eu falo o que é Lília e depois. Para gameplay, novas, mais mudanças importantes. Team killing changes, tá. Não vai ser mais possível fazer o chamado TK ou PK, como alguns chamam. Eu, particularmente, chamo de PK. Que é você matar alguém do teu time. Ou você matar um conselheiro. Um conselheiro ou matar o outro. Na partida pública, com arma, não vai ser mais possível. Carros vão continuar causando damage, né. Continuar causando dano normal, como é hoje. Traps também, tá. Então, nenhuma novidade quanto a isso. Mas, né. Não vai ter a penalidade XP. Para quem for pego nas partidas públicas. As partidas privadas, eles falam que não foi mudado nada, tá. Então, isso também eles já tinham informado. Eu já tinha até postado um vídeo aqui sobre isso. Mais alguns bugs, eles arrumam aqui a respeito do medo. Quando você é tirado fora do carro. Também no... Fixado no negócio de chamar da polícia. O que mais que tem de importante aqui? Basicamente, é isso aqui. Mais bugs. Eles arrumam vários bugs aqui no... No dano, no stun. É... Ó, Jason não pode mais... É... Bloquear os firecrackers, fireguns, shotguns... Tá vendo, galera? Vai, vai ficar mais complicadinho pro Jason. Antes ele podia, né. Básico nos firecrackers, você usar o modo combate e se proteger. Agora, não rola mais, tá. Só vai poder bloquear as armas. É... Ah, tá. Outra coisa importante, que até ia fazer um vídeo, mas agora acho que não vou fazer mais. É... Alguns perks não estavam... Funcionando corretamente. Eles corrigiram, tá. Espero que corrijam todos. Tinham vários que não estavam funcionando como deveriam. Aqui eles falam de mais vários outros concertos que eles estão fazendo, tá. Aqui é o que eu já falei, né. Que agora o troféu lá, o... PHD... É... Aquele troféu que ninguém conseguia. Agora está disponível, tá. Vai estar, né. Quando sair esse patch. É... Falam que vai ter uma nova introdução. E mais... Mais... É... É... Cenas... É... De... De... Esqueci o termo. Agora... É... Cutmove. Sei lá. Esqueci o termo. Mas é aquelas... Aquelas cinemáticas, né. Que passam um filminho. É... Vai... Arruma também a questão de... 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 Do... Dos players mutados. O que mais tem de importante... Acho que basicamente é isso aqui. Tá. Aí temos outra coisa importante aqui. Que são as novas regras. É... Eu não sei. Vamos ver se eu consigo acessar aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer assim. Que são as novas regras de conduta. Tá. Eu confesso que eu não li tudo. Porque é basicamente é mais do mesmo. É... Isso é coisas que a gente já sabe. Tá. Tudo coisas que a gente... Já... Já sabe que não pode fazer. Mas tem uma delas aqui que é importantíssima. Que é isso aqui. Você deslogar ou sair do jogo durante uma partida que está rolando. Eles podem... Eles falam que eles tem como... Como... É... Rastrear isso. Tá. E dar um ban temporário para determinado usuário que faça isso no meio do jogo por várias vezes. Tá. E se continuar fazendo, o ban vai aumentar. Então, galera, quem... Por exemplo, comigo acontece muito isso. Você está jogando... Você nem... Você está lá... Você está em uma partida pública. Morre o... Morre o cara que é o host. Que é quem... Que é quem... Vamos assim... Quem comanda a partida. E o cara... Para não ter que ficar esperando... Ele pega e cancela a partida. Ele sai da partida e derruba o jogo inteiro de todo mundo. Babaca faz isso. Tá. Se você faz isso, me desculpe. Mas... Dá uma raiva, cara. Acaba com o jogo de todo mundo porque o cara morreu. Palhaçada, né. Então, agora, se você fizer isso várias vezes, você vai ser banido. Tá. Fica a dica e o aviso. É... Também, é... Jogar... Jogar... Em conta de outra pessoa para... Para... Dar um boost no... Nos status. Ou no rank. Né. Nas... Nos troféus. Não sei por que que não estão se metendo nisso. Mas, enfim. Ou seja... Isso tem a ver um pouco com aquelas contas que você... É... Loga em outro Playstation, tá. Então... Aquele esquema de fazer sem pagar. De um... Dividir conta. Cuidado com isso, cara. Com dois, comprar um jogo só. E põe na conta secundária. Vai dar... Pode dar BO, tá. Não digo que vai dar. Mas, pode dar BO. Então, eu achei essa mudança ali a mais legal. A mais importante aqui nas regras de conduta. Eu não sei como é que eles vão fazer para estar verificando isso. Mas, achei muito, muito legal. O resto aqui é mais do mesmo, tá. Eu não... Eu dei uma lida por cima e não tem nenhuma mudança a mais. Então, basicamente é isso aí. É... Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque está ficando muito grande. Espero que ajude alguém a entender um pouco mais essas novas mudanças. E, qualquer dúvida, pergunte, tá. Porque eu fiz esse vídeo aqui na correria, tá. É a primeira vez que eu gravo usando o PC. Eu sempre gravo no Play. Então, eu tive que baixar um programa aqui. Eu nem... Primeira vez que estou gravando aqui. No PC direto. Não sei nem como é que vai estar a qualidade de som, tá. Então, me perdoem aí se ficar meia boca. Ou se o vídeo não ficou muito bem feito. Porque eu fiz aqui correndo em cima da hora. Para trazer essa informação o mais rápido possível. Me pediram até ali no grupo do Atos. Para mim fazer esse vídeo explicando. Então, está aí o vídeo. Espero que ajude vocês. Quem sabe, se for necessário. Eu faço um vídeo mais tarde. Mais completo. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Obrigado por acompanhar o canal. Deixa o seu like aí. Que sempre ajuda, tá. Não custa nada para vocês. Compartilhe esse vídeo aí. Nas comunidades que vocês estão presentes. Para a galera ver. E para ajudar. Dar uma força aí. Para pegar mais um... Uns inscritos. Para a galera conhecer o canal. Beleza? Aquele abraço para todo mundo. Sete offline. E valeu!